O Banco de Sangues de Rolim de Moura mais uma vez vem solicitar que pessoas qualificadas compareçam e façam suas doações. Atualmente, a unidade é responsável por abastecer uma boa parte de hospitais da Zona da Mata. E em meio à pandemia, as doações diminuíram. Todos os tipos de sangue estão muito baixos. A gente já vem fazendo essa convocação faz dias, através das redes sociais, através da TV. E devido a essa pandemia, os doadores não têm comparecido. E não é só em Rolim de Moura. Todo o estado de Rondônia, a gente está com o nosso estoque. A emorrede em si está muito baixa. E a gente vem fazer uma solicitação aos nossos doadores. Que pode vir doar, que está sendo seguro, não está tendo tumulto de pessoas. A gente está tendo esse cuidado para não ter contaminação com os nossos doadores. Se você está com a sua doação atrasada, vem até a nossa unidade fazer essa doação. Porque os doadores podem ter diminuído, mas as pessoas ainda continuam tomando sangue. Todos os dias tem gente precisando de sangue. Acontece acidente. Acontece vários casos em que as pessoas têm que tomar sangue todos os dias. Lembrando que a pessoa precisa estar bem de saúde e realizar alguns procedimentos. E não se esqueça, agende sua doação e tire suas dúvidas. Pode comparecer que o Banco de Sangue, que o nosso Banco de Sangue fica ao lado da Clínica da Mulher, atrás do Hospital Municipal. E a gente pede que você venha, dá uma ligadinha, nosso telefone é 344-2328. Você pode estar ligando, tirando as suas dúvidas. Lembrando que a pessoa tem que estar bem de saúde para doar sangue. Tem que pesar acima de 50 quilos, tem que trazer um documento com foto também, para poder fazer a doação. E qualquer dúvida pode estar ligando, que a gente vai tirando essas dúvidas dos doadores.